Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no dia de hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre atualização do outubro do Axie Infinity. Sim, atualização que saiu nessa madrugada, então tem questão aí de 7, 8 horas que acabou de sair essa manutenção, a qual nós vamos mostrar aí que teve 4 mudanças, que vai impactar aí para algumas pessoas, não vai mudar em nada, para algumas pessoas vai impactar sim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, beleza? Sobre a atualização do Axie Infinity nesse mês de outubro. Antes disso, aqui no canal nós vamos falar sobre ganhar dinheiro, sobre mais capital, sobre finanças, sobre investimento. Meu objetivo é trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e para crescer o seu dinheiro. Assim como também trago vários vídeos sobre o Axie Infinity, um jogo NFT, onde você ganha dinheiro jogando, certo? Então peço para você se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação quando sai vídeo novo, beleza? E bora lá o vídeo então. Então teve a atualização nessa madrugada do dia 15 de outubro, a qual teve 4 alterações. Eu já vou mostrar aqui na tela do computador e vou falando para você quais foram essas alterações. Bom, veja bem, as alterações que tivemos nessa atualização estão divididas em diferentes aqui, né? São 4, vou mostrar para você. Primeiro, primeira atualização que veio foi o retorno dos duelos amistosos entre amigos, né? O que era isso, Lucas? Então, tem a opção para você adicionar amigos dentro do jogo, a qual antes podia duelar, né? Fazer um amistoso contra o seu amigo, ou seja, para você treinar. Eles tinham removido essa opção e agora recolocaram de novo, ou seja, vai poder sim você duelar com o seu amigo, fazer um amistoso, treinar com ele, treinar alguma tática e assim por diante. Então, seja muito interessante e vai ser muito bom, certo? Segunda coisa, o que mais vai impactar, e que você já pode ver na tela, veja que tem vários ACS sendo vendidos a preço muito baixo. Por quê? Porque esse segundo ponto da atualização é, as contas com o ranking inferior ao ranking 800 não vai mais ganhar nenhum CLP. Como assim, Lucas? Nenhum CLP. Então, antes dessa atualização, quem tinha ranking abaixo de 800, não ganhava CLP por vitória, né? Jogava o PVP, se ganhasse, não ganhava nenhum CLP, certo? Porém, agora, eles atualizaram que é o seguinte, se tu tiver abaixo de rank 800, tu não vai ganhar nem CLP nem da aventura e nem de quest, nada de CLP. Ou seja, zero CLP, se você tiver ranking abaixo de 800. Então, isso vai impactar em quem? Vai impactar em times que a galera fez, não fez uma boa formulação de time, né? Que tava com um time meio ruim, que não se encaixava, que tava rank baixo. O pessoal que simplesmente só comprou o time meio aleatório, digamos assim, só pra fazer o modo aventura, também vai ser impactado. Então, isso vai o que? Vai exigir que você reformule o seu time, né? Você reformule o seu time, faça um time mais forte, bom, que seja focado pro PVP e que vai dar pra fazer uma aventura, né? Com isso, eu tenho, assim, a minha consultoria aí pra montagem de time, reformulação de time e assim por diante. Eu deixo o meu número do WhatsApp na descrição, basta você me chamar lá que eu tiro todas as suas dúvidas e busco te ajudar nisso, ok? Lógico, tem um custo aí de 35 reais na montagem do time ou de uma reformulação, basta me chamar no WhatsApp. E aonde entra um ponto, tá? Eu não vi ninguém falando isso, mas entra um ponto seguinte. Vamos supor que você tenha um time que hoje está abaixo do rank 800. O que você pode fazer? Veja bem, quando eu resetar a Seasson, vir pra Seasson 19, né? Que no atual momento, no dia da gravação, é a Seasson 18. Quando for pra Seasson 19, todo mundo volta pro rank 1200, certo? Certo. Se você não jogar o PVP, você se mantém no 1200, correto? Correto. Então, se você não quer mexer no seu time, não quer reformular o seu time, não quer vender os seus acts, Faça apenas os 50 modos do aventura, né? 50 CLP do aventura e não mexa mais com o rank. Pelo menos tu vai conseguir fazer 50. Agora, se tu for lá jogar o PVP e voltar pra baixo dos 800, simplesmente tu não vai mais ganhar nada. Beleza? Então tem essa questão. Por isso que você pode ver aqui que tem vários acts agora a preço muito baixo. Por quê? São acts que tinham cartas muito aleatórias, muito aleatórias, que não tinha sinergia nenhuma, que era simplesmente só pra fazer o mal da aventura. Esse aqui, no caso, já foi vendido. Ó, duas cartas boa de planta, uma ruim e uma aqua, tá? E assim por diante. Beleza? Vamos lá. Agora, temos mais dois pontos da atualização aí do Outubro do Axe Infinity. O outro ponto também é a questão dos acts que quando tu troca de conta o axe, agora ele tem um level resetado. Ah, Lucas, mas isso não acontecia? Então, antes acontecia do seguinte. Vamos supor, você tinha seu axe lá nível 10, você vendia ele, né? Ele ia nível 1 pra uma outra pessoa que comprou. Porém, tinha algumas pessoas que faziam o seguinte. Essa pessoa pegava, tinha, por exemplo, scholarship. Então ele pegava e enviava esse axe dele nível 10, 20, por exemplo, pra uma outra RUNIN, né? Uma outra carteira. Lá ele fazia o bridge, por exemplo, fazia o bridge. E depois enviava de volta pra essa conta da onde tinha saído, né? Na conta inicial. Ou seja, como ele não tinha mexido no Cineaxe, que é a atualização do axe pra mostrar que ele sumiu da sua conta. Como ele retornava lá e não mexia, o axe mantinha o seu nível, certo? Porque ele saiu da conta, vamos supor, da conta A, ia pra conta B pra fazer um bridge e retornava pra conta A. Não perdiu o level. Agora, vai perder o level de qualquer maneira. Assim que você retirar do time A e enviar pra um B, pra um C pra fazer um bridge, quando retornar ele perde o seu level. Então, isso vai impactar pra questão aí dos bridges de scholarship, né? Que a galera fazia. E o último ponto, né? Da atualização, foi a questão dos históricos das partidas. O que seria esse histórico da partida, Lucas? Não sei se você sabe, tem a questão de ver os replays, né? O histórico dos replays aonde você jogou o PVP, ou você jogou o modo aventura, tinha lá todo o histórico pra você ir olhar as partidas anteriores, né? Porém, agora, eles deram uma leve mexida nisso, que é o seguinte. Agora, só vai ficar salvo no dispositivo que você joga. Então, se você joga no computador, vai ficar salvo no computador. Se você joga no celular, vai ficar salvo no celular. E assim por diante. Então, teve essa leve mexida. Então, vamos recapitular, né? Essa atualização de outubro, né? 15 de outubro, aí, do Axie Infinity, nós tivemos. Então, o retorno dos duelos amistosos entre amigos. Tivemos as contas de rank inferior a 800, né? Abaixo de 800. Não vão mais ganhar nenhum CLP, certo? Então, vai fazer com que a galera precise aí reformular os seus times pra ter um rank bom, né? Então, por conta disso, eu tenho a consultoria, lógico, normal. De montagem de time, de PVP. E também faço reformulação de time. Caso seja necessário, tem o WhatsApp na descrição. Outro ponto também, que o Axie vai reduzir, né? Vai perder o nível do Axie. Caso você mande pra uma conta... Dá conta A pra conta B e retorne pra conta A. Vai perder o nível dos Axies. E também essa questão aí do histórico, né? Ficar histórico salvo. Agora, é apenas, então, no último dispositivo que você jogou. No computador, ficar no computador. No celular, no celular. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Dá um like pra fortalecer. Escreva nos comentários o que você achou dessa manutenção. Você achou ruim? Você achou bom? Pra você não mudou nada? Escreva nos comentários que eu vou estar acompanhando todos eles e respondendo a todos vocês. Você tem alguma dúvida sobre o jogo do Axie Infinity? Quer tirar alguma dúvida? Pode me chamar no WhatsApp da descrição, sem problema nenhum. Pra tirar dúvida, lá eu não cobro nada. Eu explico pra você, tiro suas dúvidas, tranquilo. A única questão que eu faço uma cobrança é na montagem do time, reformulação do time ou para a consultoria de PVP. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.